e estamos ao vivo gente do céu faça um print dessa tela olha só que seleção é essa honra minha de estar com esses tá com esses caras incrível na mesma sala na mesma lá no mesmo dia que a alegria minha senhor Carlos Rossi Tairo Arrabal e Matheus Madeira muito obrigado por ter aceito convite da W6 estamos honrado com a presença de vocês e espero espero que todos curtam quanto eu já estou curtindo a orelha seca aonde embaçante do Rossi sejam muito bem-vindos mais uma live da WBC estamos aqui com esses senhores que todos a conhecem mas eu vou deixar aqui um minutinho também para que eles se apresente caso você não conheça que eu tenho certeza que isso é bem difícil mas enfim boa noite senhores muito obrigado começar pelo senhor Carlos Rossi já que ele está mais mais elétrico mais participativo sem piadinha boa tarde viu por favor Carlos Rossi Carlos Rossi para ser precoce então vamos lá o meu amigo Cadu muito obrigado tô muito feliz de estar aqui nessa sala com vocês é Mateus o Tyro estamos todos nós barbados aqui menos o Tyro mas daqui para lá essa barba cresce quem sabe no final dessa live mas fico muito honrado eu sou técnico de áudio há cerca de 20 anos mais ou menos trabalhando sempre no segmento de música cristã vamos dizer assim em igrejas né e preste consultoria também na parte de áudio sou produtor técnico em shows e eventos enfim trabalho com alguns artistas diretamente que é o Mauro Henrique o Elis Soares né e o projeto sola também aqui em São Paulo até atendido diretamente pessoal e sou parceiro aqui ó coração aqui também da turma da Yamaha prestando aí suporte na área de CL que é para igrejas bom em resumo rápido seria isso daí falando rápido seria isso aí maravilha obrigado viu Rossi por estar aqui honrado com a sua presença eu que agradeço e não tem hora para acabar não viu gente com esses caras todos aqui online a gente vai que vai deixa eu dar espaço agora para o senhor Mr. Routes Matheus Madeira boa noite Matheus obrigado viu querido tá aqui muito bom ter você perto da gente opa tamo junto é esse Mr. Routes aí já tô começando a querer me acostumar já mas vamos que vamos né mas vamos muito legal daqui com vocês né para quem ainda não me conhece Matheus as pessoas Madeira voltar aqui né aqui eu ainda não acostumei com os negócios espelhado aqui da da câmera mas enfim a trabalho na Yamaha já com suporte técnico há sete anos né completo oito anos agora em fevereiro lá tempo passa voando né então conforme foi formado lá no IAV Instituto de Áudio e Vídeo acho que muitos aí talvez já tenham pelo menos o ouvido falado ia ver né e enfim grande amante do áudio agora trabalhando aí na Yamaha tentando ajudar o máximo de pessoas que a gente puder né e contem com a gente é isso aí obrigado gente uma honra estar com vocês aí obrigado eu senhor o Oudes não já virou eu não sei mais quem é Matheus Madeira senhor o Oudes não por último nem menos importante alguém que eu deixei por último porque ele tá mais longe né tá na fila direto de Jerusalém e ele meu antes de mais nada posso dizer meu amigo de coração Pai Cotia São Paulo Tair obrigado pelo convite aí já é mais de duas da manhã então você já tá passando do horário de descanso e se enfrentando a madrugada para estar presente aqui com a gente isso é muito importante para a gente estamos honrado com a sua presença Obrigado Tairro obrigado meus amigos Cadu Matheus Carlos tô muito honrado em tá dividindo tela com vocês aqui e para mim é um privilégio muito grande pessoal boa tarde boa noite né para vocês aí no Brasil eu sou o Tairro Rabau sou carioca com muito orgulho e sou formado em produção gráfica pela Estarço de Sá e sou pós-graduado em engenharia de som pela Unimore em Reggio Emílio na Itália e mestre em Acústica Arquitetônica e Ambiental pela sala de Barcelona na Espanha essa é a formação acadêmica e mas eu já tô no áudio a quase mesmo tempo que o Rossi cerca de 19 anos e trabalhando em todas as esferas do áudio praticamente desde a parte de produção estúdio é ao vivo projeto de acústica som direto pós-produção mixagem masterização e e também alguns anos atrás assim anos atrás fundei a engenharia áudio é minha empresa focada mais em educação do áudio treinamento de consultoria então ao longo dessa estrada maravilhosa encontrei essas pessoas queridíssimas que tornaram mais do que amigos e são referências para mim tô muito feliz aqui com vocês hoje e hoje estou aqui em Jerusalém trabalhando na King of Kings Community como produtor técnico cuidando da parte de áudio das programações dessa igreja e também nas questões das transmissões e enfim e trabalhamos com tudo senhores de pizza a a faxina e e quando dá tempo a gente faz a gente mixe masterias também depois desse currículo do tá eu queria pedir permissão para desligar a câmera é só clicar aqui ó pronto já foi e eu tava em torno de 250 anos mais ou menos para ter dado tempo de ter feito tudo isso né olha a cara dele menino olha a cara de menino dele rapaz bom senhores então hoje o intuito aqui a gente falar né coisas que nós estamos passando o Matheus embora trabalhe para a praia marra também opera áudio fazendo transmissões no final de semana para igreja que ele está lá presente então todos nós aqui hoje estou menos presente nas transmissões mais escritórios porque aí babi tem o corpo deles lá já de pessoas fixa então por conta da pandemia quase ninguém tá indo para o tempo então tô um pouco afastado mas acredito que todos nós aqui já ou passamos ou no passado né ou a gente passa por esse ambiente de tentar fazer uma mix equilibrada não sempre a gente tem um console só para fazer a internet mas também para fazer mais do que um ambiente então como a gente lidar nesse ambiente que na minha opinião a criei acredito que a transmissão mesmo pós pandemia é um caminho que eu acho que não tem mais volta hoje a tarde conversando contar inclusive o tarde disse que já fazia isso há muito tempo quando ele tava aqui no Brasil na praia na igreja que você trabalhava você já fazia já tava nesse ambiente a gente já surfando nesse ambiente de tentar fazer esse equilíbrio entre pa e transmissão exato cadu é na verdade acho que isso veio do da questão do estúdio né que era uma a minha o começo de carreira um complexo estúdio sensacional no rio de janeiro então essa referência da do áudio né ali era prioridade era qualidade e então você tinha todo o tempo do mundo no resultado essa filosofia do estúdio na sua na maioria das vezes né depois eu fui pro ao vivo e me choquei com a realidade onde o relógio é o é o chefe as coisas tem que sair na hora porque o evento tem que começar e faz com o que tiver e dá um jeito então mas eu trouxe essa filosofia do estúdio para o ao vivo e sempre procurei estabelecer uma mixagem que não fosse somente ali para o público e eu acho que esse é uma dificuldade quem tá enfrentando essa pandemia não entende a linguagem do streaming da transmissão é que a mixagem ao vivo se você tomar julgamentos pensando em agradar o público tá ali e você disse não passar para um sistema linear um sistema bem alinhado que apenas apenas amplifique o que você tá fornecendo a ele você pode cometer erros muito graves na mixagem principalmente no equilíbrio de graves né se você inventa o sub por auxiliar se você faz esse tipo de prática você perde muito facilmente a noção do equilíbrio de graves e acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem enfrenta no ao vivo é saber o quanto de grave existe naquele sistema né que é verdade que é mentira mas quando você trabalha com focando na mixagem e fazer uma mixagem bem feita indo colocando reverbs deleis recriando virtualmente a acústica do ambiente uma acústica que você queira acrescentar estética você pode distribuir isso pela internet esse produto que sai da sua mesa que ele vai chegar na casa do 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 seu público lá do do ouvinte de uma forma em que você vai permitir com que seu ouvinte a distância seja transportado para dentro daquele espaço que você está então essa filosofia sempre foi o que regia o meu trabalho eu gosto do som natural eu procuro é é recriar a realidade para o ouvinte então quando veio todo esse problema da pandemia isso tava muito muito natural no meu trabalho eu não tive que fazer adaptação nenhuma minha forma de trabalhar eu continuei utilizando o mesmo tipo de roteamento os mesmo tipo de processamento porque já era esse o meu objetivo e muita gente criticava ao tairo trabalha muito com fone de ouvido eu sempre trabalhei se eu fui para o PA com fone de ouvido com bom fone de ouvido melhor que eu podia comprar quer fosse um de 200 reais quer fosse um de dois mil reais mas em cada fase profissional eu sempre procurei trazer o que eu podia ter de melhor equipamento e o fone sempre foi o meu equipamento sempre falo para meus alunos o primeiro equipamento você tem que comprar é um protetor auricular depois um fone de ouvido né então eu sempre trouxe o fone de ouvido para a mesa para poder avaliar minha mixagem com aquela com aquela com aquele fone de ouvido aquele é o PA que eu levo comigo e eu sei o que que tá o que se passa ali eu sei como as músicas devem soar sei como uma bateria tem que soar sei como a voz tem que soar naquele fone de ouvido e eu vou tentar através daquele de fone de ouvido fazer uma boa mixagem e sabendo que ao ouvir a mixagem no meu fone de ouvido eu preciso avaliar o PA quando eu tiro o fone de ouvido eu continuo ouvindo aquilo que eu ouço no fone de ouvido ressalvadas devido às proporções né de escala do sistema de acústica de relação é é é é distância crítica que é um parâmetro acústico que avalia a sua posição em relação ao PA e a e acústica e quantidade de material somente no ambiente enfim eu continuo ouvindo aquela mesma é é equilíbrio no sistema se eu não estou ouvindo ainda que meu sistema está desequilibrado eu preciso corrigir esse problema no sistema não na mixagem então se você trabalha dessa aquela mixagem do que sai da sua mesa e você pode conferir isso no fone você só você já está pronto para o mundo do streaming e a gente sabe que muita gente prefere valorizar o momento da performance ali no ao vivo e o que sai da mesa é não tem essa prioridade perfeito incrível Tário já adiantando um pouquinho mas não saindo ainda do que está sendo dito aqui eu peguei já uma pergunta do Guilherme até para puxar os primeiros passos né o Tário aí já 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 simplificou já levou a gente para o foco né a gente tem que ter um foco do que a gente quer de como vai ser feito para onde a gente tem que ir e aí a gente pode começar agora entender um pouquinho os meios e de repente essa pergunta do Guilherme aqui já ajuda bastante a gente né aproveitando o tema da live explica para a gente a melhor forma de acertar a intensidade do volume da saída final da mesa que vai para a transmissão no caso YouTube quer falar você Matheus sobre isso eu acho que tanto o Tário ele explicou hoje na live que teve aqui no meu Instagram ele explicou bastante que ele está coberto de funções lá então tenho certeza que ele entende bem dessa cadeia todos nós aqui já passamos por essa oportunidade mas eu acho que um engenheiro que tem contato direto com o Japão vai ser bem legal ouvi-lo pode o que você acha Matheus o que que ele poderia dizer para a gente sobre essa pergunta do Guilherme por favor é uma ótima pergunta né e se a gente for colocar na ponta do lápis tudo que a gente precisa aí no final das contas né é de ferramentas para a gente poder alcançar o que a gente quer então qual que seria vamos colocar aqui né o mundo ideal para eu saber qual que é o nível que eu tô mandando para o YouTube né seria com um medidor ali de Lufs né que é justamente o tipo de medida que o YouTube encara como o padrão ele não é igual medidor de console seja na lógica ou digital que mede pico Lufs ele mede ali uma média de acordo com o que é padronizado para o Lufs né então o meter que a gente vê ali é diferente do meter da mesa então esse daí é o mundo ideal né você ter esse meter na sua frente ali ou então ter acesso né pelo menos olhar para o computador aqui do lado para a gente poder observar como que está a situação se o computador tiver longe você vai precisar desse meter próximo da sua mesa né de alguma forma aí então isso daí é a primeira coisa tá algumas formas de se ter esse meter tá pensei aqui talvez você mandar uma cópia da sua mixagem não só para transmissão mas para o seu próprio computador tendo ali como plugin com o seu medidor ali de Lufs para você poder ter a sua colinha seria uma forma de você ter essa esse acesso tá Matheus não tenho computador com plugin de Lufs não tenho esse medidor não tenho como acessar isso então para onde que eu posso ir tá que que eu faço eu Matheus tenho uma mesa analógica ligada via USB num computador e tem uma pessoa que fica nesse computador e eu ali que fico na mesa mixando para PA monitor e transmissão então acho que talvez eu sou a realidade aqui de 80 pessoas que estão 80% das pessoas que estão assistindo aqui no mínimo né então como que eu resolvo isso né é até legal vou até fazer um merchandising de leve aqui semana passada eu e o Cadu a gente fez uma live eu expliquei lá como fazer isso então para quem não assistiu volta aqui na no canal WDC lá no YouTube ver o nosso episódio da semana passada eu fiz um passo a passo de como fazer fazer esse teste essa calibragem aí na sua mesa seja na lógica ou digital para ficar um volume adequado para transmissão pelo menos uma média se você não tem um medidor de Lufs na sua frente o Fernandão fez uma pergunta aqui mas eu acho que vai caber um pouquinho mais para frente vou só colocar aqui para gente não é só ele só o criado eu tenho um exemplo bom eu tenho um exemplo bom vamos lá posso posso pegar essa para mim uma taça no peito pode deve a não sei se o Carlos vai se dizer que não ele que manda aqui estamos ouvindo estou curioso agora você já me deixou curioso rapaz mostra aí bom vamos lá quando eu penso em mixagem no equilíbrio de mix híbrida né tanto para a sonorização quanto para transmissão eu penso nisso aqui só que é um liquidificador né que eu peguei aqui em casa tá para que que ele serve faz a mesma função que a minha mesa de som né é para misturar coisas tá então vamos supor que eu trabalho sei lá num restaurante o pessoal vai lá e pede uma vitamina para mim eu vou lá e bato a vitamina no liquidificador certo e aí eu vou servir para o pessoal pessoal poxa depende é para viagem é para tomar no lugar né então tem que levar isso em consideração então se for para tomar lugar posso ter um copo bonitão né ali para servir para quem vai beber ali na hora agora se foi para levar eu tenho que ter uma preocupação a mais não pode ser o mesmo tipo de copo que eu tenho que me preocupar pois a pessoa vai levar pode derramar a tem que manter a temperatura se for um café nesse caso aqui né fazendo merchanzaizinho aqui deixa eu virar contrário a então eu tenho que me preocupar com o destino disso aqui então não é só bater no liquidificador e servir de qualquer jeito né sem me importar como que a pessoa vai receber esse conteúdo né então é a mesma coisa na mesa de som então eu não posso mixar achando que é só a isso aqui vai servir do mesmo jeito seja a para a sonorização ou seja para a transmissão então no final das contas como é que funciona isso eu tenho que estabelecer uma prioridade numa mesa só é impossível fazer uma boa mixagem tanto para pegar quanto para a transmissão e aí tá agora chegou o manuel tavares agora não posso falar besteira eu falar besteira ele vai ele vai conseguir me desmentir ali na hora manuel tava chegou a fez plim plim aqui no meu computador mas ficou claro esse exemplo que eu dei aí né a gente tem que se preocupar como a gente vai servir no final das contas a gente pode até bater ali tudo junto mas tem que se preocupar como que a gente vai servir isso né qual é o destino final eu gostaria até de complementar matéu eu ia falar isso você quer complementar ou também voltar um pouquinho para falar sobre a história de equilíbrio também que brevemente já dita certamente eu acho acredito que o que foi colocado é o que foi falado sobre o equilíbrio sobre essas estruturas aí do ganho no meio da que envolve a transmissão e o ao vivo também é super importante mas a pergunta que o Fernandão fez que quais seriam as maiores dificuldades eu eu até entendo que a nível de referência de uma pessoa só mixando lá para o ambiente ao vivo vamos dizer o templo a igreja e ela está ao mesmo tempo monitorando e fazendo um outro tipo de mixagem para uma outra situação por exemplo a citar isso daí duas grandes coisas que a gente percebe muito em relação a lives principalmente de igrejas diferenças de volumes por exemplo entre a parte da música e a parte da fala né eu até a gente falava isso assim a parte a parte da fala é geralmente fica um pouco atrás bem desnivelado e se você não tiver o cuidado de estar monitorando e observando isso e fazer é essa automação vamos dizer na mão mesmo ali no console você fica para trás né e outra coisa a gente vê um som muito bonito muito bacana agora que a gente está observando as transmissões sem público na igreja mas quando a gente tinha público a gente não pode esquecer do fator também da ambiência de colocar isso também para o lado da transmissão microfones na hora que é o pessoal participa com palmas na hora que o pessoal canta então isso já muda porque você não tá mixando isso para o PA então assim já era um outro tipo de mix eu acho que a maior dificuldade é estabelecer esses dois padrões de mixagem baseado tudo no LR para esse tipo de situação acho bem difícil já pensou como é que eu vou colocar público né para situação é para sair no PA da igreja lá né acredito que teria que ser outra mix acho que seria essa reflexão que eu teria sobre essa pergunta que foi colocada sem sombra de dúvida eu concordo contigo mas infelizmente existe Tairos no mundo Tairos conta para gente aí você tá falando hoje à tarde você não é só dois lugares que você manda não é só duas funções que você tem hoje aonde você trabalha né porque assim a gente tá aqui para falar o que tem que ser feito óbvio né existe dois caras que entende um pouquinho disso que então online é verdade que eu acabei de colocar aqui que foi o Tavares e o Ronconi né então daí tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui porque só esses caras que tá online será que o Tyro caiu acho que caiu na hora que é jogar no peito dele porque de fato é muito complicado você fazer mais do que um trabalho no console até pelo ponto de vista de atenção né às vezes você tem a capacidade de fazer mas ou você tá focado numa coisa você tá focado no outro e alguma coisa acaba passando tem como fazer tem que nem o Tayro falou o equilíbrio tonal do sistema né se o meu sistema tá respondendo pelo ponto de vista acústico flat teoricamente ele vai ficar parecido com da transmissão e vice-versa né mas não é todo mundo que conta com mais do que um console mas isso tem acontecido bastante tem eu aqui na WDC tenho recebido bastante orçamento justamente das igrejas que estão adquirindo um console totalmente dedicado para o streaming e às vezes como a gente disse na Live hoje à tarde né de repente é melhor você ter um console mais simples mas só dedicado para o streaming do que você tentar manter a categoria do console que já existe por tempo de repente no momento não se pode fazer um investimento dessa grandeza mas você vai ter uma ferramenta e um profissional só para isso para você garantir isso que uma outra coisa também que é importante lembrar que às vezes a gente tem todo um material dedicado para fazer o seu tempo e o streaming onde existe um acesso muito maior de pessoas uma dificuldade maior de mixar porque uma pessoa que tá desconectada do ambiente né ela tá na casa dela às vezes a gente acaba mandando um auxiliar ou alguma coisa para um canal que na realidade tá recebendo mais tá necessitando melhor assim se é que pode dizer que alguém necessite mais ou alguém necessite menos né enfim o Rossi voltando um pouquinho sobre enquanto o Tyro não volta o Tyro tá com uma pequena quem quem não tiver problema de internet nessa vida que atira a primeira pedra né espero que não seja nada sério lá pelo país que ele a gente tava falando de estrutura né workflow conexão tá bastante gente perguntando aqui sobre nível de um sistema para outro pô tô saindo do meu PC para o P2 tô recebendo via P2 enfim mas a gente falar de nível hoje a tarde também você falou muito sobre redundâncias tipos de conexões né se precaver de uma coisa porque o ar teoricamente não pode cair né Quais são as suas preocupações o que você busca fazer quando você tá com um sistema mais simples ou quando você tá com um sistema mais sofisticado como essa house mixer fica postando aí eu olho aquela foto só fala assim ai credo ai ai ela tá aqui quietinha ali escutando ali a conversa é né enjoado o menino tá enjoado esse menino o Tito tá aí gente que legal abraço pra galera do Semanaude Semanaude que saudade do Semanaude então Então tá pra gente que você apronta Rossi Então Cadu é tanta coisa eu tava tentando fazer uma retrospectiva aqui do que rolou em relação a live esse ano eu acho que eu fiz live de várias maneiras houve live que eu tava só fornecendo os sinais em Dante pra uma pessoa tá eu tava mixando numa DAO e aquilo ali voltava pra mim e aí jogava aquilo ali eu fazia uma parte de uma mixagem de backup pra depois jogar aquilo pra se desse algum problema no computador enfim isso já era pensando num conceito de ter dois né assim de ter uma redundância não tô falando de redundância só do que envolve o protocolo Dante né do primário do secundário aquela coisa toda que é legal ter mas quando você tá assim trafegando por exemplo pra um computador só você não tem redundância né Matheus de primário de primário secundário você vai ter um primário ou secundário mandando direto pra lá pro computador eu gosto de pensar em situações por exemplo ah estou trafegando tudo em digital aqui ok mas se eu tenho uma condição de ter algum backup aqui de alguma coisa entre aspas analógica no que me refiro aqui ao console por exemplo que é isso que na maioria das vezes que eu estou trabalhando fornecendo sinais do rio via Dante pra uma rede pra uma DAO mixar e tudo eu sempre tenho a copy de todos os sinais todos os sinais aqui uma mix pronta pra que não virar de chave se der um problema lá no computador a mesa assume entendeu então é esse tipo de redundância isso fala muito de TV isso lembra muito o Manuel o Mocone aí que inclusive até o próprio rio o rio v2 aqui hoje tem fonte redundante por conta de uma exigência do broadcast que pede isso né imagina só se na TV é tão importante lives que a gente tem acompanhado com milhões de pessoas assistindo e tudo você tem um problema ali então eu acho eu sou eu sou o cara dodói eu sou o cara preocupado eu sou o cara que ao invés de ter um cabo eu quero ter dois né eu 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 me preocupo com essa situação e a gente eu gosto muito de ter esse cuidado Cadu Matheus Tair todos que estão aí a gente tem que ter um certo cuidado com o que a gente às vezes explora e expõe de muita tecnologia que a gente está vendo hoje porque muita gente toma por si aquilo por verdade muito fácil e tal ou então a gente começar a falar que muito por exemplo de Dante 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 o cara vai botar na cabeça não que só o Dante presta só o Dante que é assim e tal amanhã ele vai querer fazer só isso e não porque o cara falou o Matheus falou o Cadu falou então assim a gente tem que ter muito cuidado ao explorar isso tem que ter muito respeito é uma tecnologia nova tem que ter esse respeito e esse cuidado é quando a gente tiver incentivando os outros a esses exemplos que a gente está citando aqui sempre tive esse cuidado talvez por isso que eu seja tão dodói tão preocupado mas eu acho que o respeito talvez seria a coisa mais importante nesse conteúdo dodói dodói quando quando eu trabalhei para Globo no Carnaval do Rio de Janeiro na hora que a gente fez o terceiro caminho o engenheiro queria mais dois já era a redundância da redundância da já estava fechando o loop já nunca passei tanto carro na minha vida mas é isso não pode não pode cair ó o Fernando fez uma outra pergunta mas eu acho que aqui sim vai ficar mais para frente porque já já é na parte de mixagem né a gente vamos falar só mais um pouquinho de estrutura e vocês lembram de a gente voltar aqui bastante pergunta viu gente não dá para colocar todo mundo legal Fernando Leite fez pergunta aqui mas na hora não consegui fazer a pergunta dele já ficou para trás aí ele me mandou uma bronca aqui no WhatsApp que eu ignorei um abraço para o Milk que o senhor vai estar fazendo exatamente isso agora PA monitor e stream vai falou que vai entrar agora aí então bastante gente fazendo perguntas tô tentando dar conta dessas perguntas todas Ô Rossi você quer mostrar aquele diagrama de bloco agora falando em redundância? Fique à vontade se você acha que cabe agora vamos lá não sei não sei não sei não sei também vamos colocar minhoca na cabeça do povo aí bora calma aí e na nossa também voltou o Tayro? Voltei sim! Voltei sim! Ah então depois a gente coloca isso! Então a gente vai voltar aí! Pois é vamos voltar aí! Ó isso que é redundância o Tayro já tá no quarto computador na realidade o Tayro deve ter uns quatro PCs seis Mac agora eu liguei aqui agora eu liguei no 286 funcionou aqui graças a Deus então vamos só voltar lá no Tayro né que a gente tava falando sobre mixar é o mesmo console o mesmo profissional fazendo mais do que uma Mix ao mesmo tempo a gente apontou a dificuldade disso o impossível que seria mas o Tayro hoje ele vive essa experiência né Tayro você tem mais do que uma função dentro da igreja certo? Exato. Cadu, aqui com a questão da pandemia, a gente passou por uma situação muito grave na questão quase que humanitária. As pessoas, a gente tinha um staff internacional, somos uma igreja de alcance global, mas de staff de pouquíssimas pessoas, do tamanho de uma igreja local. E a gente viu muitas pessoas tendo que retornar para os seus países, por questões sanitárias, questões familiares, questões até mesmo de vista. E a gente ficou com o staff muito reduzido. Então, todo mundo acumulou muita função e tivemos que continuar trabalhando para não deixar a bola cair. E nessa brincadeira, a gente já vinha implementando essa questão de melhorar a condição do streaming. A pessoa que estava antes de mim, ela instalou um sistema de processamento de plugins da Waves na nossa sistema de som. É uma console só, é uma console já antiga da Alan Heath, uma mesa com mais de 12 anos de projeto, que estreou em 2008, se eu não me engano. Acho que é por volta de 2008. Então, uma console bem antiga, mas que quando você adiciona o sistema de processamento da Waves, rodando os plugins e insertando os plugins no canal e nos buzzes dela, te dá uma sobrevida porque você utiliza ferramentas de estúdio. Ferramentas que a gente está acostumado a utilizar no estúdio para fazer edição, mixagem, masterização, pós-produção. Então, todas essas ferramentas que a gente não encontra, geralmente, numa mesa de som, ou não encontrava, estão à disposição, de tal forma como a gente tinha no estúdio. Então, eu já venho namorando e entendendo os protocolos de streaming, de loudness, toda a normativa de loudness, as normas, há muito tempo, venho acompanhando esse material e agora, enfim, eu tinha ali na minha mão a condição de implementar toda a transmissão, toda a normativa de loudness no material, no programa que eu estava transmitindo para a internet. Quando veio a pandemia, nós já estávamos aí há seis meses, sete meses, fazendo experiências, evoluindo domingo após domingo, e quando veio a pandemia, a coisa já estava acontecendo, já estava sendo transmitida com uma certa qualidade, e a questão, atendendo, inclusive, a normativa de loudness que o YouTube recomenda, que é ali na casa dos menos 14 loudness units, ou LUFS. Então, e aí vem uma questão muito importante, que muita gente não entende, né? Você está lidando com uma programação muito extensa, de uma hora e meia, onde você tem, geralmente, uma sessão de música inicial, nós estamos falando de pop rock, uma música com pouca faixa dinâmica, com o som muito comprimido, em termos até mesmo de volume, você busca uma normalização, um nível muito uniforme na programação, e depois disso você tem alguns vídeos de anúncios, e depois você entra na parte da pregação, e aí começa a você tentar observar que a questão da música, por ter um espectro muito cheio de graves, médios e agudos, você consegue trazer isso num volume muito alto, né? E aquilo se torna referência, quando você coloca somente a voz do pastor durante a pregação, você não consegue manter a voz dele no mesmo nível da música, porque é uma banda limitada, e uma banda só para soar a mesma intensidade de um espectro inteiro, praticamente cheio que a música oferece, fica muito alta. E aí eu comecei a observar e anotar que valores eu conseguiria manter essa voz do pastor mais baixa em relação à minha banda. E vou dizer aqui, vou entregar aqui uma dica preciosa. Chega a variar em torno de, entre 3 decibels, 3 unidades de loudness, até 8, às vezes até 10, dependendo do tipo de voz da pessoa. Então, se eu vou ter, durante a pregação do pastor, o meu alvo é menos 14, eu vou ter uma pregação ali abaixo, em torno de menos 18, menos 17, menos 20, quer dizer que para eu ter uma média final em torno de 14, a minha parte musical, que é a parte inicial, tem que estar acima de menos 14. E esse é o problema, por quê? Eu tenho uma hora e meia de programação, eu tenho meia hora de música. Então, um terço da minha programação tem que ter um peso muito acima do meu alvo para equilibrar a hora restante, os dois terços que faltam, que vão ficar abaixo do meu alvo. Então, é muita tentativa e erro até você criar uma dinâmica. Porque o meu louvor, a parte da música tem que estar ali em torno de menos 11, menos 12. E isso é um linear muito alto, perigoso. Nós estamos falando de unidade loudness integrada. Isso quer dizer que em alguns pontos, no loudness momentâneo, nós vamos chegar perto do limite perigoso de menos 9 loudness units. E isso é muito alto. Então, é um desafio muito grande. Você, ao término de uma hora e meia de culto, você entregar um programa ali em torno de menos 14 loudness units. É uma tarefa muito difícil. A gente tem conseguido fazer isso muitas das vezes, mas eu hoje recebo de braços abertos a nova norma de loudness, que saiu agora um mês atrás, a atualização da norma, onde eles estão promovendo uma unificação dos níveis de loudness no mundo inteiro, entre as indústrias. Porque música no YouTube, nós estamos em programação no YouTube, nós temos um alvo muito alto, de menos 14. Mas a televisão, dependendo de onde você está no planeta, ela vai girar em torno de menos 24, menos 25 loudness units. E eles estão propondo que todos os serviços de streaming, não só YouTube, mas também Spotify, Apple Music e Amazon, sei lá, tudo isso venha progressivamente a um nível similar ao da televisão. Porque isso te dá uma margem dinâmica muito maior para você fazer música muito mais impactante, sem ter que comprimir tanto. É uma vergonha que a gente tem evoluído tanto na qualidade da gravação, e a margem dinâmica que a gente utiliza nas nossas mídias hoje, que não existe mais mídia, é tudo streaming, a gente pode transmitir alto sem compressão, mas estamos mixando com uma faixa dinâmica bem reduzida, porque é a estética da música. É uma vergonha, mas essa é a realidade. Então, eu aprendi, eu desenvolvi uma forma de trabalhar na minha mesa de som, em que eu acumulo a função de PA, monitor, que eu faço monitor para os meus cantores, os inias dele, a banda tem todo o controle de monitor pessoal, com 40 canais, então eles fazem cada um o seu próprio monitor, e recebem o áudio já processado pelos plugins, então tudo chega com altíssima qualidade para eles, eles estão muito satisfeitos. E eu tenho que fazer gravação, porque eu gravo esse curto todo em multitrack, e também faço streaming. E aí eu desenvolvi uma forma de rotear o sinal na minha mesa, onde o meu alvo é o streaming, porque eu tenho um público maior numericamente, até com casa cheia, o meu público no streaming é maior, e aquilo fica registrado. Ali no ao vivo, eu posso ter um problema ou outro, as pessoas, já dizia um grande mentor meu, o pastor Marcos Fraga, dizia, meu filho, você não pode errar o começo, nem o fim da música. O meio, se você vacilar aqui uma coisa, você passa, mas o começo e o final, você não erra. Então, no ao vivo, se acontece uma falha ali, as pessoas podem esquecer, se o final não for catastrófico, o pano está passado. Então, eu priorizo a mixagem do streaming, mesmo com o público na casa, e eu adequo o meu sistema a essa faixa dinâmica reduzida do meu programa. A minha mixagem, que vai para o streaming, ela vai masterizada, ela vai para o sistema Waves, ela tem uma cadeia de masterização, onde eu trato dinâmica, um pouco de equalização, de tonalização, imagem estéreo, e essa compensação de volume, para que as partes baixas ganhem uma ajudinha do plugin para ficarem altas. Então, exatamente, e é um desafio você fazer isso tudo, e aí o que acontece? Eu divido a minha mixagem em três subgrupos. Eu pego a bateria toda, o endereço para um subgrupo, bateria, pego o resto da minha banda, baixo, guitarra, teclados, endereço para um outro subgrupo, que chama-se banda, e pego os meus vocais e vozes dos pastores, e coloco num subgrupo chamado voz. Isso me permite dividir minha mixagem em três grupos, eu faço uma compressão com sidechain entre esses subgrupos, ou seja, quando a voz fala, os outros subgrupos abaixam um pouquinho. Os nossos gurus da televisão estão acostumados a fazer isso já há muitas décadas, e a gente percebe isso, às vezes, na televisão, com mais até, mais clareza. É um truque muito bacana, porque você vê que a voz, ela meio que pilota a banda. Isso deveria ser o trabalho natural da banda, respeitar e dar espaço para a voz, mas quando a voz entra, o compressor abaixa um pouquinho ali a banda, e se você fizer bem acertado, você não percebe, mas cria espaço para a voz, uma mixagem bem ocupada. Então, desses três subgrupos, eu o que faço? Ali eu distribuo ele para esses três subgrupos, os efeitos também estão dentro desses subgrupos, e eu tenho um DCA de efeitos, que é muito importante. Quando a música acaba e o cantor quer falar alguma coisa, eu abaixo os efeitos, para que aqueles efeitos todos não fiquem bolando a voz, e até revelando os efeitos que fazem sentido somente no meio da mix, não quando a voz está solo. Então, eu piloto aqueles faders, aquele DCA dos efeitos, da volta dos efeitos, e aí também, desses três subgrupos, eu distribuo para dois matrix. Um matrix vai para a transmissão, e esse matrix da transmissão passa para uma cadeia de masterização, com equalizador, compressor, e outras coisas, e esse outro matrix vai para o PA. Esse matrix do PA, ele requer atenção minha, porque quando a parte da música acaba, eu preciso abaixar esse matrix do PA a um volume confortável. Por quê? Uma constatação que eu observei, a gente consegue ficar meia hora ouvindo uma música alta, num volume moderadamente alto. A gente gosta, se for pop rock, nós estamos falando da nossa civilização ocidental, que é o meu caso aqui, o meu público, embora eu estou no Oriente Médio, mas o meu público, que vem ao templo, é um público ocidental, esse público é acostumado a ouvir a música moderadamente alta, ainda mais um pop rock. Ok? Mas quando acaba a sessão da música, eles não estão dispostos a ouvir naquele mesmo volume, moderadamente, moderadamente alto, moderadamente alto, meu Deus, eu estou embolando já. Eles não conseguem ouvir a pregação, a voz do pastor naquele volume, com aquele volume excessivo, naquele nível de pressão sonora excessivo. Então, eu preciso sim, pilotar o meu sistema, o meu PA, abaixar ele um pouquinho, às vezes abaixo até cerca de 10 decibels, estou falando aí de uma redução de 90% da potência. Eu preciso abaixar isso facilmente, 10 decibels, para que o público possa ouvir a voz do pastor num volume agradável, porque a voz, na mais no ambiente tratado acusticamente, como o que eu tenho, com um sistema de inteligibilidade absurda, que é uma lacústica, eu consigo, dessa forma, fazer com que a experiência da voz do pastor seja algo confortável. E aí, o que acontece? Eu discordo um pouquinho do Matheus, que não dá para fazer numa mesa só, eu concordo que não é ideal, não é ideal, o que eu estou fazendo, não é recomendado, crianças não tentem em casa. Mas, eu consigo ter um resultado bom, porque eu tenho um espaço acusticamente tratado, e eu tenho um sistema extremamente linear. Ok? Se eu pegar o meu sistema, a minha mixagem, com a dinâmica reduzida, comprimida, masterizada, pronta para transmissão, e eu tentar aplicar esse mesmo processamento, ao meu PA, eu vou ter uma fábrica de microfonia, porque os meus processadores de dinâmica vão trazer toda a parte mais suave, em termos de pressão sonora, da minha mixagem, vão jogar eles lá para cima, e isso vai criar realimentação, microfonia. Então, não aplico no meu PA o mesmo processamento de dinâmica que eu aplico no meu bus de transmissão. E essa é a solução que eu encontrei. Então, da minha mesa de mixagem, saem duas mixagens, uma que vai para o sistema, que não é tão comprimida, e uma mixagem que vai para o meu sistema de transmissão. Como eu consigo fazer isso? Consultando o meu público, sabendo o volume está agradável para vocês, está. E, obviamente, aferindo isso com um medidor de pressão sonora, calibrado, um sonômetro, calibrado, e eu estou ali vendo o tempo inteiro o nível de pressão sonora. Então, mesmo durante a pandemia, nós estamos aí há sete, nove meses sem público, e eu continuo trabalhando com um PA alto, como se tivesse casa cheia, porque eu estou tentando simular a pior condição possível. Quando o público vier, eles vão absorver ainda mais com seus corpos, suas roupas, seus cabelos esvoaçantes, vão absorver ainda mais o som que sai do meu sistema de som e vai melhorar ainda mais a performance do meu sistema. E essa é a solução que eu encontrei. Agora, esse roteamento é complicado, porque nada vai endereçado ao LR da mesa, tudo cai nos subgrupos. Só é endereçado no LR da mesa aquilo que eu quero que somente saia no PA com um volume diferente do que vai para a transmissão. Entendeu? Então, esse é o o workaround que eu desenvolvi e a gente tem tido resultados maravilhosos. Eu até compartilhei com o Cadu um linkzinho que eu postei agora no meu IGTV do perfil Engenharia Áudio que é o perfil meu perfil no Instagram. Quem quiser assistir o resultado do último culto do domingo coloquei uma musiquinha lá. É o que está na transmissão. Vocês podem conferir no site lá do YouTube que subiu para o ar. Ao vivo é aquela mixagem. Vocês vão ver um resultado bem legal que uma banda profissional dedicada que se reúne toda semana para avaliar o culto. A gente senta quarta-feira de manhã analisa o culto. As críticas são bem-vindas e são construtivas. Todo mundo tem poder e voz desde o técnico à parte de mídia aos cantores. A gente senta no horário comercial para avaliar o culto. Então, quando você tem esse nível de seriedade o resultado também ele é bem sério. O Matheus foi você que chamou o Matheus? Acho que fui eu. Fui eu. Desculpa. Desculpa, não te ouvi. Não, tranquilo. Achei até legal porque dá para complementar com até mais ilustração. Jogando um pouquinho de pó aqui na conversa para dar um tempero mais interessante de uma coisa bem rústica eu falava também na live mais cedo com você, Cadu que a minha formação a minha escola lá atrás o Ao Vivo se deu lá pelo Nordeste do país lá pelo Ceará com as bandas de forró você tendo que ter aquela perspectiva de mixar o show mas também fazer um CDzinho ao vivo para no outro dia de manhã estar na internet é uma perspectiva muito interessante para fazer uma analogia com o que temos com as transmissões. Então, na unha mesmo a gente tinha que ter um LR bom para o PA e esse mesmo LR era o que está indo obviamente por um outro caminho pelo Matrix você tinha dois Matrix vamos dizer assim o LR estava lá você botava um Matrix LR para o PA e um outro para a gravação onde é que estava a jogada toda? era você priorizar a gravação ali ficar com o fone e adequar o seu PA as coisas o máximo que você pudesse aquilo que você estava tendo na monitoração acho que o equilíbrio era mais ou menos esse essa era uma forma rústica de se fazer que ainda é feita hoje assim a gente viu até muitos tempos festivais sendo transmitidos para o LR da mesa antigamente aí a coisa foi mudando vamos botar o Emmy vamos fazer isso fazer aquilo mas ontem eu estava assistindo aquela loucura lá que foi aquele filme o Emmy Rhapsody do Queen e os caras mostrando naquele estádio lá do Emmy aquela coisa toda e o cara com a mesa analógica lá e tudo onde é que estava aí na transmissão? onde é que estava o Emmy daquela ali? será que o cara estava mixando pelo menos tinha uma outra mesa fazendo ou era tudo lá do PA? era tudo que estava soando lá na Mico eu fiquei super encucado com aquilo ali sabe? mas é interessante porque tem esse lado também podemos ter um LR legal e um esse mesmo LR servia em duas coisas? sim também é possível tinha um microfone na caixa lá Rossi tinha um microfone na caixa lá era a transmissão eu sei que no filme o filme fim em si não é referência mas no final passa-se uma história que foi transmitida para muitos países 13 satélites transmitindo aquela coisa toda eu acho que tudo partiu de uma mesa lá a fita que prendia o microfone na frente da caixa Matheus era outra fita aquele tempo era uma fita crepe de outra qualidade aquilo tinha um som meu amigo não só dá para fazer que quando eu fiz o curso da Mayer Sound com o Buffalo Jones que foi o engenheiro de PA do Pink Floyd eu estava lá com você lembra que ele falou que ele mixou de dente de uma unidade móvel e pediu desculpa ele colocou um MD e falou desculpa eu gravei no MD não está tão bom ali eu quase desisti e estou quase desistindo de novo porque esse vocabulário do Tário não tem como acompanhar e pessoal hoje isso é uma realidade hoje cada um de nós aqui podemos fazer mixagem de alto nível remotamente eu posso daqui de Israel fazer uma mixagem na sua igreja aí Matheus ou na sua Ross em quase tempo real com uma latência baixíssima existem softwares hoje em dia que permitem isso eu monitorar essa mixagem em tempo quase que real com a latência menos de um segundo e eu entrar no seu através de um de um TeamViewer de um software de acesso remoto entrar num computador conectado ao seu sistema de som sua mesa de som e pilotar os faders e fazer tudo e ouvir e se eu tiver um sistema linear lá na igreja de vocês eu tenho certeza que a mixagem vai ser maravilhosa se eu tiver um leitor de pressão sonora saber qual o nível de pressão sonora e o espectro que eu estou colocando tendo a leitura ali na posição de mixagem é um outro ajudador fenomenal para a gente poder saber o que está acontecendo e o Bill Ford Jones falou que fez isso com a Shania Twain em estádio nos Estados Unidos há 20 anos atrás exato fez turnês onde não tinha house mix a house mix era fora do estádio na unidade móvel no ar-condicionado com o Janalec a gente tem que desenvolver essas manias de medições de entender show by show eu fiz um show do Fábio o Fernandão estava lá inclusive me colocaram debaixo de uma escada porque o Papai Noel ia chegar esse tipo de coisa esse show debaixo de uma escada em um dos peás atrás de uma árvore coisa que nunca acontece né gente 10 minutos antes do show chegou a Globo com L e R falou ó manda um L e R pra mim ou seja é claro que você que tem um tipo isso né é claro que você que trabalha numa igreja você que presta serviço pra uma igreja seja como colaborador seja como funcionário da igreja você não precisa passar a vida sofrendo né e são coisas que acontecem que por algum motivo nós temos que realizar o trabalho e temos que realizar o trabalho com louvor não importa o que esteja acontecendo entretanto o mínimo de planejamento você consegue chegar com muito louvor tem que fazer com louvor e a igreja né a igreja é isso aí mas você vai desenvolvendo você tem que participar de um projeto também você tem que passar pras pessoas superiores de você de que o melhor porque a régua vai subindo e falar em subir régua eu vou voltar só em uma pergunta lá atrás que eu acho que é super impertinente eu acho que o Matheus pode falar isso bastante pra gente que é praticamente o cara da Yamaha ele tem bastante acesso a projeto ao resultado do equipamento em si então acho que ele pode ajudar a gente também e aproveitar praça da Ferreira do Ferreira o Ross conhece lá praça do Ferreira e aí Ross praça do Ferreira sim sim fiz alguns anos esse mesmo evento que você fez e tudo e as condições assim não são criadas certamente pela empresa locadora que tá lá a produção do evento que sim o cara disse ah hoje eu não vou precisar botar lá porque já tem uma árvore aqui eu vou botar atrás da árvore é culpa de Deus que eu vou botar a árvore lá é é porque é um país pequeno não tinha lugar pra colocar o pau tem um país de poucos territórios é bem complicado eu não vou mais achar a pergunta ficou lá atrás não vou projetar aqui mas enfim é uma das galera que inclusive gente parabéns o número de views está altíssimo honrado obrigado a todos que estão presentes aqui nos ouvindo nos acompanhando e obrigado novamente a vocês esse time de estrelas aqui que nessa noite eu tô até nervoso Matheus fizeram uma pergunta é uma coisa que acontece muito a gente pega a mesa o sinal da mesa tira da sinal da mesa pra entrar em uma interface de áudio pra essa interface de áudio interagir e poder fazer um embeb de um decoder porque o Tyro tem algumas explicações hoje à tarde aqui absurda sobre isso essa interface que tá no meio do caminho ela interfere no resultado final da qualidade de áudio que eu estou mandando pra essa interface resposta curta e simples sim né então antes da gente partir pra próxima eu gosto de ler sempre levantar outras coisas aqui né então a gente sempre vai ter mudanças de qualidade de timbre etc em toda a cadeia do sistema de áudio não somente dentro dele né saindo do sistema de áudio também na acústica não somente na acústica também na psicoacústica se a gente for levar em consideração quem tá ouvindo isso se for transmissão aí já entra uma série de outras variáveis também que vão mudar a qualidade final tá então vamos colocar aqui em ordem então poxa se tem tudo isso que vai mudar a qualidade final da minha mixagem com que qual é a prioridade com que eu tenho que me preocupar primeiro né se a gente for pensar somente no sistema de áudio é onde ele começa e onde ele termina então não adianta nada você ter a interface Master Ultra Plus a AXR4 da Steinberg que tem o mesmo pré da Rivage pra poder fazer a transmissão e você tem um microfone ali que você pagou 50 reais que é pro pessoal cantar karaokê em casa né então não adianta nada isso então vamos lá gente vamos estabelecer prioridades o Tayro já falou isso opa de novo eu com a parte do espelhamento o Tayro já falou isso aqui que a questão de você ter um bom sistema então se você tiver ali um sistema que você consegue confiar no que tá acontecendo nele então sistema de caixas legal pra caramba ali né se seja Line Array se for um local que tenha um teto que comporte isso que tenha uma distância adequada que não seja uma garagem né um corredor ali onde fica aquele show de reflexão nas paredes porque o Line Array ele foi pensado pra você cobrir horizontalmente uma área muito grande então numa igreja ali de 10 metros de largura talvez não seja a melhor opção principalmente se você não tem uma distância muito grande né então qual que é a grande questão aqui seja Line Array ou Point Source que é caixa convencional cara tem que ter uma marca mais tradicional tem que ter uma marca que realmente tenha já né todo um desenvolvimento em cima disso né então claro vou puxar minha sardinha aqui pra Yamaha que paga meu salário né que faz ótimas caixas acústicas tem parceria não só parceria mas é dona da Nexo né desde 2008 então já são 12 anos aí de desenvolvimento de tecnologia junto a Nexo né então acho que é muito importante a gente colocar tudo isso na ponta do lápis então beleza ok vou ter uma caixa com uma boa qualidade beleza e microfone também marcas também tradicionais né então a gente tem por exemplo uma das mais tradicionais que é a Shure né que faz ótimos microfones e que obviamente vai ter o seu custo né então não adianta lá você ter um microfone um pouco mais baratinho uma caixa que foi o que deu pra comprar agora e vai lá e arrebenta o orçamento uma interface então primeiro microfone bom segundo caixa boa na verdade os dois na mesma prioridade aqui né pô Matheus e mesa que é onde a Yamaha mais atua mesa claro vai mudar o timbre não tanto quanto um microfone e uma caixa ou então substituindo a caixa aqui ou um fone então onde o sistema de áudio começa e onde ele termina é onde a gente vai se preocupar mais resolvido esse problema aí você se importa com mesa se importa com interface se importa com cabo né eu iria mais ou menos por essa ordem show eu gostaria de fazer eu uma pergunta mas eu tô em dúvida se eu faço pro Tyro ou pro Carlos Rossic ambos os dois vivem isso o tempo todo eu vou jogar pro Rossic que tá muito quietinho ele só fica ali fazendo piada e aí na sequência Tyro você pode me achou aqui eu tava tão quietinho tava tão quietinho aqui na minha já me achou aqui de novo tu não passa em branco não normalmente pode ser que aconteça né algumas técnicas de captação do instrumento normalmente pro show ou pra igreja pequena vamos dar um exemplo uma bateria dentro de uma igreja pequena a gente nem vai usar todos os microfones a gente já está ouvindo a bateria acústica e aí chega na hora de fazer uma live vocês mudam as suas técnicas de captação vocês buscam ter mais microfone posicionamento enfim o que você tem buscado fazer em relação a isso senhor Carlos Rossi e aí na sequência Tyro já em meio também qual a sua experiência com isso bom a minha situação ela muda primeiramente em relação ao ambiente que eu estou então assim a gente nunca pega a mesma situação vamos supor que todo todo culto e igreja que eu fosse mixar fosse transmitido eu teria talvez isso sempre muito aberto essa forma de trabalhar só que vamos partir do seguinte exemplo estou chegando numa igreja bem pequena isso todo mundo conhece essa realidade principalmente aqui no Brasil uma igreja muito pequena mas o pessoal quer bateria quer todas aquelas coisas e você não consegue reproduzir o som por exemplo da bateria como deveria ser no PA e ao mesmo tempo na transmissão na live seja como for então assim requer realmente dois padrões de mixagem isso ocorreu até recente agora ontem mesmo eu estava fazendo uma situação semelhante a essa sábado também que aí eu tive que mixar ontem eu mixei o trabalho do som local que não era tão importante assim eu fiz um um buzz uma mandada para mixar complementar aquilo que eu achava que precisava para o local e o meu LR da mesa e tudo mixei pelo fone foi o que foi para a transmissão foi uma situação no sábado já foi diferente aí eu já dei tinha muita público tudo deu a prioridade a mixagem do LR que estava no som local e uma outra pessoa que fez o stream fez no mix buzz da minha mesa em relação a volumes partindo do princípio que eu tinha um PA alinhado então assim eu não tinha muita equalização nos meus canais aquelas coisas então aquele tipo de mixagem ajudava para a situação isso seria assim uma variável eu acho que não tem receita de bolo tem que ser assim faça assim que em todo lugar vai dar certo sabe vai muito da pessoa que vai estar com essa responsabilidade na mão de levar a culpa mas eu penso que a gente deve colocar eu acho que como eu tinha anotado aqui para falar a gente tem que se conectar muito com a sensação lá do outro lado eu trago isso muito para o lance do ao vivo porque de mixar para o show quando você está com aquela plateia você quando está ali na house mix você sente se o público está participando ou não você tem aquela vibe da galera ali entendeu então você mixando ali é muito confortável e agora quando eu estou mixando para um cara que ora ou ele pode estar no celular ora ele pode estar na TV ora ele pode estar no computador que sensação que está rolando lá do outro lado eu acho que a gente se conectar com a sensação do outro que eu acho que é o grande lance trazendo essa analogia do PA que eu estou mixando lá fazendo um show e tudo para aquela plateia que está ali eu acho que a gente pode obter bons resultados tendo esse respeito legal Rossi eu já tenho uma experiência um pouco diferente com essa técnica que eu utilizo que eu desenvolvi de utilizar na verdade ali os subgrupos eu tenho a possibilidade de fazer o que a gente aprende e a Marra tem um livro sensacional que é The Sound Reinforcement Handbook que é um livro que fala tudo sobre áudio uma das bíblias do áudio e eu sou muito favorável à questão do reforço sonoro eu acho que o sistema de PA primeiramente tem que ser reforço sonoro feche o PA meu amigo ouve o que seu palco está te dando de graça o que você tem de graça você tem caixa você tem prato beleza você tem um pouco de bateria maravilha você tem monitor alto isso é um problema você vai pegar um som refletido com a outra posição de chegada de tempo e fase então é por isso que a gente tenta priorizar um palco silencioso o máximo possível se você tem uma bateria vá tratar sempre na curso que a gente aprende isso trate o problema na raiz olha aí olha aí a palavra então se você tem um problema que é a bateria trate o problema na raiz dele vá lá na bateria e resolva o problema utilize pratos com menos volume pele de bateria com menor volume afine a bateria de uma forma que seja conveniente é o estilo mas que projete o menos possível o seu baterista ele toca na igreja muito alta porque ele nunca tocou numa churrascaria ele nunca fez dinheiro na noite que ele tem que tocar baixinho se ele tocar muito alto o cara bota ele pra correr nunca fez uma gig de jazz pra saber que o volume é dinâmico tem que respeitar o contrabaixo acústico que tá ali tocando e naquele solo se o cara tocar muito alto ele engole o contrabaixo ninguém ouve então essa educação do músico ajuda muito como a gente não conta às vezes com a educação do músico na nossa igreja o que a gente faz? a gente trata igual animal a gente enjaula ele bota dentro de uma de uma jaula de acrílico bota lá não alimente o baterista né porque não tem conversa o cara não se submete a usar uma baqueta mais silenciosa então tudo isso poderia ser resolvido da forma mais barata mas a forma mais cara é o bendito do acrílico né e muitas vezes eu sou baterista e concordo então ainda por cima fazem o acrílico de uma forma errada não colocam material de absorção na traseira do acrílico então o acrílico ele é só um direcionador do som da bateria e joga o som pra onde? pra trás se não tiver material de absorção ali nem em cima nem no chão já era você criou um problema quando você tem um material acústico bacana você até consegue tirar um som muito legal do acrílico meu baterista aqui ele é produtor musical e ele dirige o maior estúdio que tem em Jerusalém um estúdio grande com o pé direito 5 metros de altura com tudo que você possa imaginar acabaram de comprar um SSL agora pro estúdio e ele e ele quando tá gravando as baterias do projeto dele ele grava lá no meu aquário lá e fala não o som que você tira aqui eu não consigo tirar lá ainda porque ele tá gravando rock e ele gostou do ganho acústico principalmente nos graves que o acrílico com o tratamento atrás dá na bateria então já utiliza o acrílico como um efeito então você na posição de PA tem que entender o que o seu palco tá te dando e aí você completa com o seu sistema de som o que tá faltando então eu consigo sim com uma mesa de som com esse tipo de roteamento bateria no subgrupo banda no subgrupo e voz em outro subgrupo eu consigo por exemplo quando a banda toca levanto a mixagem para o streaming e eu vejo que a bateria tá muito alta eu vou no subgrupo da bateria na mandada para o PA e tiro um pouco da bateria até a bateria parar de ficar sobressalente em relação ao resto da mixagem e eu continuo deixando a minha mixagem para o streaming de forma intacta ok então quem tá ali no público vai dizer ah a bateria tá um pouquinho estranha o que eu preciso fazer preciso agora atrasar o meu PA para esperar a emissão acústica da bateria isso é uma coisa que muita gente não se ligou ainda em lugares pequenos em auditórios pequenos casas de show pequenas procura identificar o instrumento que tem maior emissão de pressão sonora no palco o maior volume é a caixa de guitarra ou é a caixa da bateria e atrase o seu PA para esperar aquele elemento e aí quando ele tocar vai sair o som dele acústico e vai sair pelo PA também uma porção dele e eles vão estar alinhados em fase e aí essa bateria ela entra dentro do sistema da mixagem e você não começa a perceber ela de forma destacada e nem com a sonoridade esquisita então requer sim gente tudo que nós estamos falando aqui requer não só equipamento requer a perícia de um profissional um profissional que estuda e que tem esse entendimento amplo e agora a gente está falando o seguinte é exigido de nós técnicos de som não só conhecer a parte do áudio mas também o universo do nosso próximo ame o próximo como a ti mesmo quem é o teu próximo é o próximo que recebe o teu programa é o cara do vídeo nós temos que entender um pouquinho do mundo de vídeo temos que entender com a necessidade dele o tempo de processamento de vídeo às vezes você está mandando um áudio e o vídeo tem um tempo de processamento uma latência maior e aí o áudio chega antes do que o vídeo e está aquele atraso na imagem você tem que saber que você precisa lá corrigir aquilo dizer para o cara olha eu posso aplicar um delay aqui na saída esperar o seu programa então hoje a integração cada vez é maior já vem o mundo da TI da infraestrutura de network de rede de internet de Dante de Soundgrid não importa o que você utiliza então é uma profissão complexa isso que me faz apaixonar pelo áudio é essa questão toda quero aqui mandar um abraço para os mestres aqui da transmissão que estão nos assistindo aqui Rubem Júnior da TV Globo acabou de ser premiado pela participação na primeira transmissão de Dolby Atmos pela TV aberta parabéns Rubinho os nossos mestres aqui os nossos mestres aqui da Globo Manuel Tavares e Carlos Ronconi que eu fico constrangido em falar uma coisa de transmissão perto deles porque tudo que eu sei e que eu aprendo vem de pessoas como eles então muito obrigado pelo privilégio aqui de estar só ver o nome de vocês na tela já me alegra Otário eu vou defender na realidade eles estão acostumados a fazer transmissão quem fica com esse problemão de fazer transmissão PA monitor somos nós então a gente também tem o nosso valor Cadu Cadu Itário Matheus não sei se dá para complementar mas tem uma uma coisa muito importante que ele falou e deve se frisar é esse trabalho que a gente tem em conjunto porque quando a gente estava falando aqui a gente estava muito na perspectiva assim eu sou o cara que faz tudo inclusive o streaming que é o que rolou muito muito técnico de igreja nessa pandemia acabou tendo que ficar responsável por fazer streaming teve que estudar vídeo Matheus sou um cara que estudou pra caramba agora nesse período de live de coisa aí sobre como é que faz OBS como é que vai como é que vem e é muito bom quando você tem uma pessoa responsável lá do outro lado que você tem que ter esse contato eu peguei situações por exemplo que o cara que estava mixando a parte do áudio não por exemplo aquele exemplo não aumentava a voz do pastor aí o cara foi lá no master na entrada do OBS e o vapo aumentou a voz da pregação ficar normal e quando a banda voltou o cara lá do OBS esqueceu de baixar a entrada aí imagine a confusão que deu né então assim tem que estar muito conversado tem que estar muito acertado das coisas né ninguém assim sozinho vai conseguir fazer muita coisa não não vai esse respeito terrível aí o último complemento nisso que o Rossi falou né é sim é importante a gente conhecer um pouquinho o mundo do do próximo né como o Tário falou né então conhecer o que está acontecendo ali e uma das coisas que eu até recomendo bastante para o pessoal é gente façam amizade com a equipe técnica né então chama o pessoal para tomar um café da manhã conversa fala da vida porque chega lá na hora de trabalhar todo mundo junto a pessoa fica mais pré-disposta a compartilhar informação contigo sobre o que está acontecendo e também a gente com eles né então a gente sente um pouco mais a vontade de trabalhar em equipe com quem a gente já conhece e tem amizade né então eu me sinto muito à vontade por exemplo lá onde eu trabalho né lá na igreja em dar os meus pitacos ali no OBS né então já aconteceu algumas situações bem engraçadas lá mas é muito legal porque fica esse clima também eu quero ressaltar isso né aqui também nessa live esse clima de diversão a gente tem que ter satisfação prazer em servir no final das contas se servir está sendo um peso alguma coisa está muito errada aí você fala putz lá vou eu de novo fazer o meu trabalho lá não sei o que lá então cara assim a gente está falando sobre equilíbrio de mix no tempo e na transmissão então acredito eu que muita gente está aqui também assim como voluntário né é o meu caso por exemplo então se está pesado não faz deixa pra outro fazer velho ué simples assim né então vamos encontrar esse prazer essa alegria né em poder fazer em poder servir aí vai conseguir conversar com o cara do vídeo tranquilo vai conversar com o pastor de forma tranquila também com os músicos com outros técnicos tudo vai ficar muito mais fácil se a gente mudar não somente aqui o que a gente entende mas também aqui como que a gente se sente fazendo aquilo o Matheus acabou acabou de entregar a minha estratégia da cafeteira nos eventos acabou de me entregar deixa eu aproveitar que o Matheus está com a palavra eu vou voltar de uma pergunta ficou bem lá atrás mas eu acho que já aproveitar o Matheus inclusive porque você vive isso Matheus aproveitar que você está com a palavra foi perguntado lá atrás sobre se a minha mesa tem uma saída USB inclusive dá aquele toque do drivezinho também para TF que é bem importante se a minha mesa já tem USB eu ainda assim preciso de uma interface para endereçar esse sistema para o software o OBS por exemplo fala um pouquinho também do OBS esse mundo aí Matheus boa então vamos lá se você não tem amizade com o pessoal é bom ter uma interface que aí você separa os dois mundos não tem que configurar nada no computador da outra pessoa só manda o round e segue o jogo mas brincadeiras à parte então se a sua mesa já tem ali USB ou então se ela já tem uma placa Dante você já tem a interface ali então é só você conectar no computador da transmissão por exemplo e você consegue enviar esse áudio para lá no caso de alguns consoles que trabalham com vários canais é o caso da TF por exemplo pode acontecer do OBS não abrir para você ali você selecionar quais canais USB você quer jogar para dentro do software então isso pode ser um problema como resolver existe um plugin chamado plugin asio driver for OBS para OBS quando você instala esse plugin no OBS só tem para o Windows ele abre todas as opções ali para você poder rotear USB seja lá qual for o canal para dentro do próprio OBS isso é uma coisa que funciona bem legal sensacional e aí voltando de novo já que você falou dessa relação com o pessoal de vídeo Tyro você que faz tudo na igreja você cobra escanteio cabeceia espalma e marca o impedimento como que você lida com essa parte de se relacionar com as pessoas para que o evento aconteça da melhor maneira possível aqui Cadu a gente tem uma cultura dentro da organização que em primeiro lugar a gente sempre imagina o melhor das pessoas então se tem alguma coisa que a pessoa fez você fala esse cara fez vai me prejudicar opa rasga esse pensamento essa afirmação vamos pensar o melhor possível dessa pessoa em primeiro lugar então a gente tenta imaginar que a pessoa fez na melhor das intenções e a gente faz aquilo que a carta magna que rege a nossa fé nos orienta vai lá se você tem problema com a pessoa vai até ela e a gente chega na intenção de sempre estar disposto a ajudar como o Matheus falou se a gente não está ali para servir não tem por que estar ali e servir implica em trabalho então não é dizer para a pessoa condenar o trabalho dela é falar eu posso te ajudar em que eu posso te ajudar se você está tendo problema com isso olha deixa eu te explicar uma coisa para você que na questão do áudio a gente precisa o YouTube tem uma normativa ela tem uma diretriz que a gente tem que seguir ok essa diretriz ela fala isso aqui ela vem nessa questão você já estudou sobre laudas não vou te explicar o que é laudas então você tem que dominar aquilo que você faz não é chegar e falar assim meu irmão o som está dando para pouco aí que deu um ziquezira do circuit aí que deu um não é assim esse tipo de linguagem pastor o troço fez um cabum lá aí desconjurou tudo treino o negócio lá não é assim que a gente mostra que a gente é um profissional é chegar e explicar e de uma forma que as pessoas possam entender aqui a gente está falando de uma linguagem técnica que imagino que todos nós aqui que estão assistindo sejamos envolvidos nessa profissão né então mas quando você vai falar isso com leigo você tem que usar todas as analogias possíveis para se fazer entendido e explicar de uma forma como que a pessoa entenda mesmo que seja uma questão técnica tem que explicar para ela o motivo e ser preciso aconteceu esse problema a falha foi minha assumiu os seus erros quando você erra porque isso te traz credibilidade isso não te traz prejuízo ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não assume seus erros e todo mundo que trabalha na parte técnica sabe orientar sabe identificar muito bem de onde veio o erro se veio de você assuma que o erro é seu segura a onda porque isso vai te trazer credibilidade e quando você for tratar com outra pessoa sempre na posição de humildade que eu posso te ajudar e dessa forma você vai ajudar a pessoa você vai elogiá-la quando acertar em público e você vai repreendê-la se ela falhar no privado ok? dessa forma a pessoa se sente protegida por você e aí você ganha ela então eu tive problemas com certas pessoas na equipe porque queria chegar e mostrar serviço a pior coisa que pode existir é querer mostrar serviço e você não saber aquilo que está fazendo se você sabe o que está fazendo como você mostra serviço você vai fazer qualquer coisa as pessoas vão ficar impactadas eu digo para você talvez eu esteja vivendo nesse país vivendo em uma organização que respeita o meu trabalho que admira e sabe que fez coisas assim maravilhosas por mim talvez não seja nem pelo áudio seja pelo fato que eu aprendi com o meu amigo Doca grande hold do Rio de Janeiro um dos pioneiros do Brasil que você nunca entrega um microfone para o artista sem passar um álcool em gel na grade do microfone sem tirar a grade passar um bom ar deixar para secar uma hora antes do culto começar aí quando o artista chega você fala que está aqui o seu microfone boa tarde tudo bem? sou o Tayron Rabal sou seu técnico de som hoje estou muito feliz aqui em te receber está aqui o meu microfone que eu separei para você está limpo higienizado e não tem bafo a pessoa pronto você já ganhou o artista naquele momento eu falo isso em todos os meus cursos é nesse momento que você ganha um artista ele nunca viu um microfone desse jeito e agora ele viu um técnico que deu bom dia boa tarde boa noite entregou um microfone higienizado meu amigo som agora ficou em segundo plano porque a pessoa se sentiu importante se sentiu artista entendeu? então o som muitas das vezes a gente prioriza e esquece o relacionamento esquece que está ali uma pessoa então sempre na posição de serviço de ajudar sempre com pontualidade mostrando serviço é varrendo o chão é limpando o palco é o que for meu amigo faça o trabalho dos outros aparecer eu fico depois que eu faço o meu trabalho eu tenho tempo eu pego uma vassoura um pano de chão e vou para o palco e falo para a menina da filmagem porque ela trabalha sozinha coitada eu falo assim fulano onde é que está pegada aqui no palco ah tem uma pegada ali vou lá limpo onde é que tem mais uma pegada aqui ali ali você acha quanto de crédito tem com essa menina ela sabe que eu estou preocupado com o sucesso do trabalho dela que a filmagem dela fique bonita e que eu não vou ganhar nada por fazer aquilo porque quando você pega uma vassoura e um pano de chão muita gente vai te olhar até de um outro jeito ah ele faz limpeza também ele deve ser apenas uma pessoa desqualificada mas eu estou ganhando ponto com a minha colega e quando eu precisar dela e dar compreensão dela no dia que eu pisar na bola eu vou ter muito crédito com ela então tudo que você dá você recebe de volta gente não tem mistério e eu acho que está faltando na profissão do áudio porque você cria um ambiente onde todo mundo pode errar com segurança mas vai errar tentando Miles Davis brigava com a sua banda vocês vão ser demitidos se vocês tocarem a mesma coisa toda noite mas se vocês tentarem uma coisa nova e errarem não tem problema então é esse tipo de ambiente que a gente vê aquilo que muda que reinventa a roda surgir onde você tem confiança é um ambiente seguro você pode errar aqui a gente não vai te detonar por conta disso e aí se torna um ambiente que todo mundo quer trabalhar e agora gente acabou a live né depois dessa aula aí que laude nizuque posso passar o chapéu aí caramba Jesus volta ou vai todo mundo pode usar a minha parte e eu vou comprar passagem vem pra cá vem pra cá obrigado que aula que aula e ao mesmo tempo lavou minha alma porque muita coisa que você fala eu acredito friamente tento aplicar e muito disso aprendi de você Cadu muito disso aprendi de você eu tenho certeza que cada um de vocês aqui o Matheus ele é assim o Matheus ele é assim com todo mundo o Rostro da mesma forma o negócio da cafeteira que ele vai falar da estratégia dele então gente nossa profissão é isso nós temos que ser psicólogos também temos sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida não só na profissão eu acho que qualquer relação em qualquer lugar você está quando você lida com gente você tem que entender como a cabeça das pessoas funciona sensacional e traz a pessoa como você gostaria de ser tratado exato simples assim é simples assim é muito difícil é muito fácil entender a humanidade você gostaria que fizesse isso com você ou você gostaria que fizesse isso com a sua mãe exato às vezes você não se dá tanto valor exato outra coisa vai tratar com uma mulher outra muito importante os amigos aqui trate como se fosse sua filha como você gostaria que aquele técnico tratasse sua filha eu não toco no corpo de uma mulher quando eu vou colocar um microfone se tiver uma mulher perto eu chamo e peço por favor vem aqui me ajuda aqui colega preciso da sua ajuda aqui eu preciso colocar um microfone aqui nas costas dela você pode me ajudar a pessoa vai lá a menos que a pessoa fale assim não pode colocar aí é uma outra coisa diferente é uma pessoa já profissional ela está acostumada sabe que não tem segunda intenção então com mulher você tem que ter todo o respeito trate ela como você gostaria que um desconhecido tratasse sua filha sua mãe sua esposa então são esses detalhes são esses detalhes que fazem a diferença em toda a nossa profissão na nossa carreira em tudo que a gente vai construir voltando um pouquinho voltando um pouquinho sobre mix então depois dessa aula de ser profissional de ser gente ser uma pessoa sem um indivíduo muito sério isso quem quer responder essa aqui o Matheus está mixando por fone né Matheus quer falar um pouquinho passa para o Rossi e a gente volta no Tyron ah vamos para o Rossi isso daí o Rossi tem feito né Rossi tem feito nos stories tem feito bastante templo e internet mesmo com a mesa de som no templo né isso e o hackzinho dele não é só a mesa de som não é o hack chique dele desculpa 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 e eu só tomei uma multa que eu estou falando 3db mais baixa aqui ó Carlos é Carlos organização Rossi cheio de gato ele criou discórdia na internet sério eu fiquei bem deixa eu ver se eu te ouvir ah então assim é sobre essa parte da monitoração eu trazendo um pouco o que eu falei anteriormente de me conectar com a sensação eu sempre estou ali com um celularzinho no bolso e um fonezinho de ouvido para a pior situação possível de monitoração eu ter ali também como referência né então assim mesmo com o lag com o delay que tem da transmissão e tudo mas eu vou lá dar uma escutada vejo como está e volto para o vivo houve situações que 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 estava sem público que aí eu tinha levado os monitores dessas nessas situações e aí eu coloquei a mesa para trabalhar para trabalhar os meus monitores como a função monitor mesmo né e então quando eu estava ali trabalhando mixando estava o LR tudo certo e aí eu tinha um computador um iPad do lado com a transmissão ao vivo voltando tirando aquilo ali de um caminho B2 e entrando na mesa e aí quando eu solava lá no console na mesma referência que eu estava mixando eu estava vendo também o retorno do que estava vindo lá do YouTube para ter uma certa comparação era diferente o áudio tinha sim algumas diferenças a gente sabe que tem né por isso que na mix às vezes a gente tem alguma compensação foi até falado aqui anteriormente eu não lembro quem falou mas em relação agudo por exemplo a mesma coisa que a gente usa no alto de agudo foi né bem lembrado então assim eu por alguns trabalhos que faço então eu costumo mixar com um pouquinho mais de alta frequência porque eu sei que aquilo ali vai se perder um pouco depois da transmissão né então assim essa parte de monitorar se é uma live mesmo ali tudo eu gosto de trazer para a referência que eu tenho se é fone ou se é caixa aquela sensação e também eu gosto sempre de checar ali na mídia com um fone sem um fone se eu tiver no ambiente controlado que eu posso escutar também só o som do celularzinho ali tocando se eu pudesse eu estaria cheio de monitoração uma tv ligada um computador seja lá o que fosse até aquelas caixinhas que a galera bota na beira da piscina lá também estaria ouvindo por ela sem sombra de dúvida na live do Fábio Júnior que eu fiz na tv band eu pedi eu pedi para eles um par de monitor igual que eles têm lá no Twitter eu estava mixando com um monitor mas eu ficava ouvindo o tempo toda a volta deles para saber o processamento deles já na multishow já não tinha isso e a gente foi mas eu tinha o Guido né o Guido que é ex-perto demais e o Guido ficava do meu lado a gente foi um trabalho a quatro mãos foi muito prazeroso e voltando um pouquinho sobre Loudness também foi uma coisa que algumas pessoas comentou comigo que o Loudness estava bem baixo quando eu fiz multishow com o Fábio Júnior porque a Globo a multishow sobe via satélite para o Rio do Rio cai para o YouTube então o satélite ele entra nessa normalização que a Anatel colocou como menos 23 e o YouTube com menos 14 então a gente está sempre nessa quando você falou Tário sobre essa normalização de repente todos os veículos correr para o mesmo lado eu seria mais feliz com isso aí só para dizer que eu também mixo tá gente eu estou com vontade de falar também eu lembro que eu mixo com certeza com certeza Cadu eu por exemplo agora estou tentando trazer o nível de mix para um pouquinho mais abaixo do 14 em torno de menos 16 e o resultado é muito mais legal você não tem que entrar tanto nos compressores então soa tudo muito mais legal muito mais faixa dinâmica a gente tem aí em 24 bits sei lá 144 decibels em teoria a gente está mixando tudo na parte de cima ali não faz sentido e da questão da monitoração que vocês estão falando eu por exemplo utilizo o fone de ouvido eu utilizo o fone circuma oral audio técnica M50 do antigo que eu comprei o novo ainda não amassei ele não adaptei estou usando um M50 de 12 anos atrás e para mim tem um som um som fantástico mas é isso é referência eu acho que é o que você está acostumado eu levo aquele fone comigo para onde eu vou então eu consigo ali me identificar e saber muito bem o que está se passando semana passada eu fui fazer um projeto fui ajudar uma outra igreja aqui a implementar a mesma tecnologia que eu tenho instalamos um sistema de plugin waves numa console muito popular uma X32 e de primeiro eu consegui um resultado muito legal porque eu estava utilizando meu fone então eu não tinha muita tentativa e erro e todo mundo ficou muito satisfeito então referência é tudo se você está acostumado a mixar no NS10 vai no NS10 se é fone porta pro e você consegue tem acústica ali para você poder porta pro é um fone aberto né como qualquer fone aberto você não pode ter interferência externa e se você sabe tirar um som com aquilo agora eu comprei um fone Nier bem caro eu vou testar agora quem sabe se eu não consigo utilizar um Nier para fazer isso é vamos ver tem gente que agora aqui vai sair da live já saiu já porque ouviu isso mas vamos ver e o Matheusinho também tem mixado com fone né Matheus sim sim essa aqui é a minha HS portátil essa aqui é muito bom HS da Yamaha portátil essa daqui é a linha MT da Yamaha daqui é a MT8 mostra mais perto muito legal é muito opa aqui mostra mais perto para poder namorar ah aqui pega a fila pega a fila aí mano pera aí aqui então eu uso bastante ele por quê eu gosto muito do timbre das HS assim como muita gente também é porque é uma caixa que tem um som sensacional não é porque ela tem um som verdadeiro então isso é o que eu mais gosto dela ela não deixa nada ela não coloca maquiagem em nada aquilo que ela está mostrando é o que é então se está horrível é porque a minha mixagem está feia então eu gosto de saber quando a minha mixagem está feia quase sempre mas a HS ela me mostra isso e eu estava sentindo falta justamente de um fone que me trouxesse essa mesma sensação né então já tive fones muito bons já né de outras marcas também mas eu confesso que com o MT8 eu consegui resultados muito próximos utilizando as HS então fica muito muito legal essa parte de monitoramento e a parte de monitoramento vemos e convenhamos é algo que define qual que vai ser a qualidade final do nosso trabalho se eu não confio no meu monitoramento eu vou confiar no que? então fica muito complicado de saber como que estão soando né como está o meu equilíbrio o que o pessoal está recebendo né eu gosto eu sou muito do time do Rossi eu gosto de ouvir né em vários lugares mas sempre fazendo um A e B com a minha referência então poxa ouvir na TV aí eu ouço no meu fone aí eu ouço no boombox aí eu ouço no meu fone aí eu ouço no celular ouço no meu fone porque aí eu começo a entender né o que que eu estou ouvindo no meu fone que eu não estou ouvindo nos outros lugares e vice-versa né a gente tem que desistir de tentar fazer soar tudo bem em todo lugar isso isso é é é impossível né então ah mas está sobrando 2K no boombox está faltando sei lá 200 Hz no 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 celular e está acontecendo não sei o que lá no agudo de outro não se entrar nessa pira a gente vai meter uma sei lá uma arma na cabeça numa hora dessa né então por favor não entrem nessa nessa pira de tentar deixar tudo soando perfeito em todos os lugares tenha uma referência confiável compare com os outros lugares né os outros destinos finais igual o Rossi comentou mas tenha um monitoramento né uma referência confiável para trabalhar isso é o principal uma coisa que mudou bastante eu queria colocar Cadu aqui também principalmente eu quando estou mixando live assim tudo a isso assim aumentou a minha preocupação com o lance de imagem com o lance do estéreo sabe assim muito muito mais do que ao vivo sabe eu fiquei muito mais atencioso com esses níveis com esses detalhes com os efeitos com as coisas me abriu muito a mente nesse período é um novo mundo mesmo e que bom né que faz a gente crescer bastante senhores já passamos de uma hora e meia de live mas eu não queria encerrar 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 eu gostaria de aproveitar os senhores aí o Altair viajando o mundo através da profissão dele estudou fora hoje vive fora e creio que todos nós aqui já tivemos bastante experiência eu vejo bastante amigos nossos aqui que ainda não teve tanta experiência e não só isso somado a esse tempo de pandemia onde muitas pessoas têm se encontrado aí bem preocupado com a sua profissão com o rendimento pra onde ir pra onde não ir eu gostaria que se vocês topassem de vocês deixarem aqui um testemunho deixasse aqui uma mensagem mesmo do que da onde vocês saíram pra onde vocês chegaram pra que as pessoas em casa se sintam um pouco abraçada por nós que eles não percam a esperança nesse momento tão difícil nove meses sem evento tem muita gente aí que não conseguiu ter oportunidade que a gente está tendo de estar próximo não é só financeiramente a gente ama o que faz então quando a gente está trabalhando a gente está estamos sendo realizados de alguma maneira eu me sinto assim eu amo o que eu faço então gostaria de aproveitar essa carreira de vocês que eu tenho certeza que todos que estão aqui a gente manteve a média acima de 120 pessoas online é um número absurdo de bom e dentro dessa responsabilidade eu gostaria de aproveitar a carreira de vocês a expertise a pessoa de vocês e deixar um recado pras pessoas assim de visão profissional até mesmo pro futuro um dia a gente tem que se aposentar um dia a gente tem que mudar né Tyro o Tyro mudou várias vezes estava indo para um lado teve que ir para um outro e vice-versa que vocês passaram uma mensagem para que as pessoas sintam esse abraço e terem um foco para o futuro também foge um pouquinho de live mas eu gostaria de aproveitar esse know-how de vocês por favor quem começa vamos lá escolhe eu não já estou escolhendo a live toda eu vou começar então ó acertei Matheus ó de primeiro mais velho primeiro eu ainda não tenho essa habilidade fica ensaiando em off aqui quando ninguém estiver olhando coça um ombro para você lembrar ah é esse eu não sei de que lado é para lá então a gente vai no Rossi depois no Matheus termina no nosso querido Tyro que está pertinho olha gente é eu posso dizer que senti assim na pele talvez bem no começo mesmo da pandemia eu sou um cara quem me conhece assim de perto sabe da minha ansiedade assim eu gosto assim o meu trabalho eu sempre me pautei de planejar muito de programar muito e tal então eu tenho também um pouco desse transtornozinho da ansiedade ficar pensando lá na frente dessas coisas Deus tem trabalhado realmente muito isso no meu coração nos últimos tempos para me acalmar porque esse cara que está aqui embaixo foi um cara que eu tive como falei para vocês em particular eu tenho nele um espelho de uma pessoa de um profissional que eu gosto de me espelhar mas esse cara também tem sido um apoio para muita coisa na vida de bate-papo de trocar uma ideia Deus tem me ajudado bastante também com a amizade do Matheus não só o contato profissional mas a amizade e o que eu gostaria de dizer é que assim a coisa quando caiu assim na minha frente a sensação que eu tive não sei se se assemelha muito de amiga que nós estávamos começando a atravessar uma ponte que se chamava 2020 e essa ponte despencou e a gente ficou pendurado nela ela ficou assim a gente ficou pendurado na ponte esperando que alguém puxasse de novo o barco para a gente continuar andando enfim estamos aqui no último mês do ano o ano acabando e tudo e as coisas ainda indefinidas meio paradas e eu sofri bastante no começo vamos dizer logo depois as coisas foram se modificando se realizando aí começou a aparecer live eu disse opa mas eu consigo atuar nesse segmento da live peraí então assim eu sempre no áudio eu procurei me pautar em muitas camadas que a gente pode se envolver em relação ao áudio não propriamente só na mix mas até mesmo fazendo o cabo porque a turma sabe que é uma coisa que eu gosto muito de fazer então assim sempre tendo uma oportunidade alguma coisa ligada ao áudio mas a dica que eu queria deixar era essa dessa minha experiência não só o Mateus mas como tantos outros amigos que eu gostaria de citar aqui que é uma lista de familiares e tudo tenha bons tutores procure ter bons tutores pessoas que te orientem que te aconselhem sabe assim para a profissão para a vida é possível aconselhar essas duas coisas juntos também mas escolha bons tutores eu acredito que eu tenho muito do sucesso que eu consegui eu não sei mensurar mas se eu sou feliz com o que eu faço hoje tudo que eu tenho também foi graças a esses amigos muitos lá no Ceará não queria ser injusto de estar usando tantos nomes mas assim escolha bons tutores pessoas que realmente fazem diferença na sua vida pessoal e profissional seria isso legal boa nossa não sei nem por onde começar mas enfim acho que quando começou essa pandemia eu fui uma daquelas pessoas que achou que iria durar 40 dias que seria uma quarentena mesmo e que logo logo a gente estaria de volta aí enfim o que eu vou falar aqui agora vou até um pouco tirar a camisa da Yamaha não literalmente para não sustentar ninguém mas vou tirar um pouquinho a camisa da Yamaha aqui e cara eu fiquei muito preocupado muito preocupado mesmo porque o meu trabalho na Yamaha é atender o mercado de live é praticamente exclusivamente isso e quando o mercado de live congelou eu pensei cara se a Yamaha me demitir agora é entendível inclusive eu até concordo se ela fizer isso porque eu me tornei inútil para a Yamaha agora o Caio não me deixa mentir se ele estiver vendo essa live que ele é meu chefe eu cheguei inclusive a falar com ele e falei cara se você tiver que tomar uma decisão difícil em relação ao departamento quero dizer para você que eu entendo entendo também que de todo departamento do áudio eu sou o único que não tem família e não é pai então enfim se tiver que tomar alguma decisão difícil enfim estou aberto a isso e depois de um tempinho começou a pintar um pouco do enfim acho que todo mundo passou por um momento de tristeza mesmo tristeza ou talvez desespero aí na pandemia e eu fui uma dessas pessoas também então a gente vê isso no físico das pessoas né então talvez alguns me viram aí com uma barba gigantesca sem fazer não igual do 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 Cadu deixa eu apontar direito não igual do Cadu que é bem feitinha né o cara aí é aqui ó liso entendeu algum dia eu vou ter uma barba bem feitinha igual essa mas eu até quero dizer isso aí para vocês poxa se vocês estão numa ligação com alguém a pessoa não ligou a câmera fica preocupado com ela se a pessoa não está se cuidando muito bem fisicamente fica preocupado com ela faz uma ligação pergunta como que estão as coisas dedica um tempinho para ela é visível é físico quando a gente vê as pessoas passando por um momento difícil né e eu sou muito grato porque enfim eu moro numa república aqui né junto com várias outras pessoas todo mundo faz parte da mesma igreja né eu recebi muito apoio né do reino de Deus mesmo né então se eu puder deixar aqui uma sugestão sei que cada um tem as suas enfim né as suas crenças etc né mas me ajudou muito também me apegar em Deus nesse momento porque sendo bem sincero se eu não tivesse dentro do reino de Deus eu eu não sei se eu estaria aqui hoje falando com vocês porque eu sempre depositei a minha esperança no trabalho então quando eu coloquei a minha esperança em outro lugar ficou muito mais fácil de encarar a vida né quem já viu alguns dos meus stories no Instagram sabem que o meu propósito não é ser mais o melhor técnico de áudio do Brasil ser marcado ali como um dos grandes nomes brasileiros já foi esse propósito ou então ser considerado um dos melhores suportes técnicos da Yamaha né mas hoje meu propósito é ajudar pessoas a terem um relacionamento mais íntimo com Deus né então fazer estudos bíblicos com as pessoas e poder mostrar o Deus da Bíblia né pra quem quiser né então ninguém é obrigado a isso mas quem quiser meu Instagram é o meu nome sobrenome tem um ponto entre o Mateus e o Madeira aí né então Mateus.Madeira lá no Instagram manda um direct pra mim lá a gente pode agendar sem problema nenhum né né e e é isso gente tá então e agradeço também aproveitando aqui né no final também a própria Yamaha que não me demitiu mesmo com todos os motivos pra isso né então me mostra que é uma empresa que realmente eu quero trabalhar praticamente a vida inteira né então pessoal super humano não fechava conta eles me manterem no quadro de funcionários mas mesmo assim por algum motivo manteram né então estamos aqui hoje pra poder tá nessa live falando um pouquinho com vocês e sim gente tem luz no fim do túnel não só aqui na minha câmera desse lado aqui que a minha luz aqui tá completamente errada né mas tem a luz no fim do túnel também né vamos manter firme pensar aí nos nossos familiares também não só na gente no nosso trabalho né e também pra quem tem essa essa crença né em Deus que maravilha de Jerusalém é meus amigos eu concordo com o Rossi é é ter mentores eu tava pensando isso hoje né o que falar pra uma pessoa que tá começando a carreira cole com quem sabe é o que você pode fazer de melhor se você não sabe vá lá cole com quem sabe e bata na porta que essa porta vai abrir uma hora né e obrigado Matheus por você abrir também a sua intimidade e revelar um pouco mais do seu 2020 foi muito edificante gente é 2020 pra mim foi um ano é um ano inesquecível porque a pandemia foi o menor dos meus problemas não porque é é por por nenhuma eu passei por tudo que vocês passaram e até hoje a gente tá aqui muito limitado nisso mas eu tenho que dar honra eu tenho que dar glória ao criador que que manteve né a sua a sua a sua boa fama pra comigo e foi fidelíssimo em tudo e eu não tinha dúvida que seria de outra forma principalmente na questão financeira porque eu sou fiel pra com ele e ele dessa mesma forma ele pôde ser continuar sendo fiel pra comigo e não faltou nada o trabalho cessou porque a empresa faliu a empresa parou desatividade a minha empresa onde eu trabalhava tinha um um custo altíssimo como eu tenho hoje cedo o custo dela fechado ela é dona do imóvel o custo dela fechado portas fechadas cerca de oito mil reais por dia pra vocês terem noção o que é o custo desse país aqui e essa empresa sem fazer negócios há nove meses então obviamente o salário foram suspensos há muito tempo atrás mas o meu problema maior foi enfrentar uma questão de visto eu cheguei no país um mês depois descobri que o governo caçou todos os vistos dados a instituições cristãs como a minha eu estava no visto a trabalho eu precisava de um milagre pra ficar em Israel minhas filhas na escola minha esposa me viu vender tudo deixar tudo pra trás pra vir servir essa igreja aqui e deixar a empresa deixei amigos deixei família deixei tudo mas quem deixa tudo por amor do senhor vai receber muito mais recompensa e isso tudo se manifestou na vida da gente então eu me sinto afortunado porque foi um ano em que eu vivi mais do que nunca a presença da família desfrutei da presença da família vi meus filhos sendo guardados e não pirando com as aflições desse mundo e nós tivemos um momento maravilhoso o dinheiro ficou em segundo plano porque eu não estava focado nisso não tinha trabalho mas o dinheiro continuou vindo trabalhos pessoas eu recebi uma oferta de uma pessoa da China que eu não conheço não sei quem é alguém me procurou essa oferta aqui é pra você e não faltou nada na minha casa e eu aqui em Israel até picanha comi então enfim essa hora a gente vê que esse trabalho que a gente faz que é um sacerdócio eu sei que tem muitos que estão assistindo aqui e dividem essa aflição comigo sabe que nosso trabalho não é em vão e que a gente Deus não fica devendo nada pra ninguém e obviamente levem a sério a profissão de vocês tudo que você levar a sério na vida vai te levar a sério também então não se contente em achar que o que você sabe já está suficiente já está bom eu faço som eu sei montar sei desmontar já está ótimo não se dê por satisfeito quanto mais você estudar mais você vai ver que você não sabe nada e continue e o caminho é esse mesmo a gente entra na faculdade e a gente sai de lá mais burro não porque a gente não aprendeu nada a gente aprendeu a aprender mas a gente sai de lá com milhares de dúvidas e depois da pós-graduação é pior ainda depois do mestrado aí que o negócio descamba mesmo então invistam em vocês nesse sentido invista em aprender uma segunda língua uma terceira língua invista na sua saúde no seu tempo com a família porque quando o trabalho acaba tudo que você tem e tudo que você quer é família e hoje muitos não têm essa família para abraçar porque pereceram nessa enfermidade então valorize hoje o que você tem valorize sua família valorize seu amigo nada mais precioso do que um amigo de verdade então curta aproveite valorize sua amizade e leve a sério aquilo que você faz porque se você se tornar um profissional qualificado responsável com habilidades com várias línguas com pontualidade cordialidade quem não vai querer contratar um profissional como você fala pra mim quem não vai querer será que em algum lugar do mundo não tem alguém precisando de você então essa era a minha oração Senhor em algum lugar do mundo tem alguém precisando disso que o Senhor me ensinou e colocou no meu coração e hoje eu estou vivendo um grande sonho então quero dizer a vocês acreditem esforçem façam a parte de vocês porque papai do céu está doido para que vocês façam a parte de vocês para que ele faça a parte dele e não há nada em nós que a gente possa fazer que mude o que ele pensa da gente o que a gente só pode na verdade é se colocar numa posição em que a gente possa ser empurrado para o gol então faça o seu esforço dê o seu melhor e obrigado WDC por esse espaço maravilhoso um abraço para todos que estão aqui nos comentários dando mensagem de carinho DJ Bola Mix Pastor Marco Fraga Fernandão Maia Mamute Pastor Lívio Rafael RT Mix pessoal do Setorial Centro Sul lá de Manaus assistindo Apóstolo Larão está assistindo a gente Wellington Pastor Nonato Tito Menezes Marco Júnior e Fran Sinaldo um abraço para vocês queridos Carlos Rossi Matheus Madeira Cadumelo amo vocês vou tentar encerrar aqui agora no meio de tanta emoção também Matheus eu estou super grato pela empresa que eu trabalho hoje porque cara parou o mundo entretenimento e a gente vende praticamente para entretenimento mas a WDC é uma empresa muito inteligente muito dinâmica ela muda você dorme em uma empresa você acorda em outra eles estão o tempo todo se renovando de uma maneira muito rápida às vezes dói isso porque você tem um plano para ser executado e no meio desse plano você nem conseguiu chegar no seu número você acorda com um novo plano com um novo número a ser entregue mas isso está me trazendo muita maturidade também sou muito grato à empresa que certamente nesses nove meses o número não fechou e certamente eu poderia ser o primeiro a ser mandado embora dentro da cadeia da WDC provavelmente eles sobreviver provavelmente não é uma empresa muito grande eles vão sobreviver sem mim e até agora eles têm me segurado e me respeitado muito em nenhum momento houve uma pressão em nenhum momento eles ó está em pandemia se você não fizer nunca nunca um respeito absurdo dentro da WDC outra coisa que eu me sinto muito feliz de estar nessa empresa são momentos como esse que ela abre toda a estrutura dela para receber vocês para a gente estar aqui online com nossos amigos e poder falar da WDC não somente como venda é da WDC isso a WDC eu participo de algumas reuniões na hora que chega a parte financeira os nossos gerentes eles ficam dando suporte financeiro para quem está comprando eles ensinam as pessoas como comprar procura o melhor plano e hoje eu trabalho em uma empresa que representa Shure Yamaha e Nexo para quem é amante do áudio é um parque de diversão o tempo todo e eu consigo executar projetos com as soluções dessas marcas é uma delícia é como se você pudesse ir no mercado com um cartão de crédito sem limite você vai no mercado e você vai se divertindo e você executa projetos e não só por isso os projetos ficam a gente a WDC me dá a liberdade de eu chegar para o cliente oferecer para o cliente o que ele precisa não que possivelmente teríamos um maior lucro porque a gente quer fidelizar o cliente parte disso a WDC está aqui trazendo todo esse suporte para que a gente esteja estreitando e isso me ajudou muito na pandemia porque não sei se todo mundo sabe mas eu moro sozinho eu vejo a minha filha dentro da medida do possível quando pode horário da mãe mora sozinho porque quer tem uma fila de gente que quer morar com você pronto falei olha lá e começo de pandemia foi isso mesmo eu acreditei que eram apenas 40 dias os shows do Fábio foram cancelados mas assim e foi bem bem difícil porque eu me encontrei num momento de solidão absurdo eu já moro sozinho há bastante tempo mas mesmo assim eu me encontrei num momento de solidão absurdo então eu devo muito a WDC porque me passou muito trabalho um trabalho respeitoso sempre nos falando muito o meu gerente o André Sene ele não começa uma reunião sem perguntar como é que está a Bela como é que está a minha pessoa aí depois que a gente vai falar de negócios isso aí em pandemia então foi foi negócio Jesus amado eu estou falando sério deixa eu falar também genial e para as pessoas que estão começando ou estão no meio da profissão ou estão querendo entender o próximo passo é o que todos nós falamos aqui procure um bom mentor procure um bom norte e não usem aquela coisa eu queria ser que nem você eu queria ser metade de você eu queria gente pense alto vocês tem que pensar muito muito alto se você pensar vamos supor se você precisa chegar no México mas você almejar chegar em Nova York se você estiver na metade do caminho você chegou no seu plano final que era o México no começo então cara já pensa pensa alto mesmo está aí o Tyro que está lá em Jerusalém o nosso amigo Matheus que é o cara da Yamaha que todo mundo conhece o Ross que viaja o país todo aí sendo reconhecido e tem uma e o Paraguai também não sai do Brasil ainda não não sai do Brasil ainda não um momento difícil como esse não pode determinar o seu futuro não pode determinar o que você é continue estudando continue buscando acredite tenha paciência tenha paciência todos os nossos ídolos tem cabelo branco né exatamente ou não tem cabelo ou não tem cabelo e nós aqui da WDC nós participamos muito próximo dos nossos clientes finais nosso cliente final a gente quer entender o que o cliente precisa a gente quer dar o suporte é o suporte financeiro é o suporte de dúvidas é incrível poder estar aqui eu espero que vocês contem com a gente não só nas lives mas que vocês contem com a gente procure a gente sem compromisso nenhum mesmo a WDC é teoricamente nova no ProAV mas é uma empresa de mais de 18 anos em várias áreas no mercado é uma empresa muito saudável eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de poder oferecer o meu trabalho o trabalho WDC para todos que seguem a gente aqui então não desistam e continue bem continue próximo dos seus eu tenho tido experiências com a Isabela experiências que eu nunca tive em outros tempos passando 3, 4 dias com a Isabela então agora eu posso dizer que eu sou pai então nisso tudo a gente está aprendendo alguma coisa estamos sendo preparados para alguma coisa melhor não abaixa a cabeça e é o que o Matheus falou na hora que tiver deu ruim gente procura um amigo procure alguém se abre não deixe o peito explodir não senhores eu acredito que da parte ProAV é o último última live do ano num ano tão difícil fechar com uma live tremenda como essa eu agradeço demais a disponibilidade de vocês o Tário deve estar dormindo em pé que lá já deve ser 4 horas da manhã se não me engano agora já acordei já acordou já está na hora de acordar fala mais baixo porque senão as crianças vão acordar muito obrigado mesmo assim pela predisposição de vocês como pessoa e como profissional e a gente que é do backstage a gente não pode esquecer tem uma pessoa aqui no backstage garantindo com que tudo isso esteja acontecendo que é a Bianca hoje do marketing Bianca muito obrigado por todo o seu suporte todos os e-mails por estar sempre disposta todo o time de marketing da WDC sou muito grato por todo o suporte que vocês dão muito gente e vocês que ficaram aqui o tempo todo essa live vai ficar salva com certeza assim como outras lives que nós já realizamos aqui então é só entrar no canal da WDC que as lives estão salvas sim muito obrigado a todos Deus os abençoe fiquem bem fiquem com Deus que vocês tenham uma ótima noite uma ótima manhã para você Tyro valeu gente fique com Deus beijo no coração tchau tchau gente tchau abraço valeu tchau 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 Obrigado.